Os amigos que marcaram presença aqui, os anjos de acuipência apoiando a greve dos caminhoneiros. Vamos chegar pra casa aqui, vamos conversar com o Balbo. Balbo e sua equipe, que veio prestar serviço aqui, o pessoal voluntariamente, porque eles prestam esse serviço pra população, vieram trazer aqui uma merenda. Balbo, qual é o intuito de vocês? Boa tarde, o intuito é ter apoiado esses guerreiros, caminhoneiros, essa luta não é só dos caminhoneiros, é de toda a população de acuipência. E a nossa brigada, desde quando começou esse protesto, a gente está nos apoiando, dando total apoio. Os comerciantes também estão doando coisas pra gente estar repassando pros caminhoneiros e dizer que essa briga não é só dos caminhoneiros, é de toda a população brasileira, e que tem que ceder, o pessoal tem que ver que já está no extremo. A população não aguenta mais ser refém desses governantes. É isso aí, pra você ver. Se eu tiro aqui um exemplo, Balbo, faz parte da brigada voluntária, anjos de acuipência, onde faz a diferença, não cobrar um centavo. Hoje, combustível está um absurdo, e o dinheiro que eles cobram através do combustível, eu passei a repassar pra esse pessoal, pra trabalhar voluntário, e não é. Como tem Balbo aqui, que é o pessoal em Coité, do Anjo da Vida, é aqui, pode me ver aqui, ó. Não é charotinha não, a merenda aqui do pessoal, aqui ó, dos caminhoneiros. Coisas que pessoas de bom coração, vem fazendo, pra deixar o povo fazer esse belíssimo trabalho, já que os políticos não fazem a diferença. Viva! Viva! Ei, dá pra você tomar um bigão desse aí, eu tô pra lá.